É isso aí galera, Júlia Zeraú já ao vivo, trazendo pra vocês uma nova sequência de Seresta Só pra vocês curtirem aí e se apaixonar Vamos lá, sucesso! Não vá embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois eu saberei viver De joelho fico aos seus pés Mas não vá amor, te peço Te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Não vá embora, não me deixe aqui Fazer de mim sem ter você Te juro, pois eu saberei viver De joelho fico aos seus pés Mas não vá amor, te peço Te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouça o que eu digo Se te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Fica comigo, ouça o que eu digo Se te perder vou morrer de paixão Me faz as malas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo, não Pra se apaixonar Fica comigo, ouça o que eu digo Se te perder vou morrer de paixão Abraça a todos vocês aí que seguem aqui o canal Curta, compartilhe Que eu agradeço bastante, tá bom? Vamos lá, mais um aí, ó Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério Vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem vinte e quatro horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Um leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo A noite é uma criança Tenho tanta pressa De dar em teus braços e poder te amar E cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite nós dois Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério É sério, é sério, é sério Vou sair cedo hoje do trabalho Me preparar pra noite te encontrar Tem vinte e quatro horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo Um leve amor que a paixão eu levo Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo A noite é uma criança Tenho tanta pressa De estar em seus braços e poder te amar E cada segundo aproveitar Eu não vou deixar que nada atrapalhe Hoje a noite nós dois Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério É isso aí galera, estamos aqui ao vivo Em casa aqui, né? Fazendo aquelas modas para vocês Estão aí curtindo, toma umas Vamos lá, fazer mais uma aqui ó, pra vocês Pedir pra você Ir lá no Instagram, me siga lá no Instagram, né? Siga lá, Jodenza Araújo Oficial, no Instagram Vamos lá Essa aqui é do Frank Lopes Vamos lá, sucesso! Enquanto a chuva caía lá fora Aqui nesse quarto eu amava você Então você diz pra mim que vai embora Meu coração não consegue entender Amo você Eu amo você Eu amo você e não tô nem aí Foi meu coração quem mandou te falar Eu quero dizer que não vou desistir Olha meu bem, estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar Pra se abaixar Eu amo você e não tô nem aí Foi meu coração quem mandou te falar Eu quero dizer que não vou desistir Olha meu bem, estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar Olha meu bem, estarei sempre aqui Porque nesse mundo eu nasci pra te amar Valeu galera Espero que tenham gostado dessa sequência de Seresta Deixa aí nos comentários aí o que você achou Siga no Instagram, Jodenza Araújo Oficial E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau.